Eu vou alimentar meu povo Meu Deus Meu Deus Mais um dia Ai ai Escovar o dente Escovar o dente Agora eu tenho que alimentar meu povo Antes de ir pra escola Ai ai Pronto pra mais um dia Eita Meu Deus meu povo Esqueci de alimentar ele Eita Agora ele tá alimentado Ainda bem que eu tô cuidando dele bem né Da última vez que eu dei uma lição nele Ele ficou obediente Eita Minha namorada veio me buscar Oi amor Oi amor Tô ótimo Que bom que você veio me buscar Que possamos ver cenas como essa cada dia mais Mulheres no poder Ai meu amor Que feminista Ai amor que amo Que isso foi teu povo Acho que sim Ué Mas você tem que cuidar do bem dele ultimamente? Como é que tá? Com certeza Eu fiquei sabendo que tem um vírus por aí Que tá afetando todos os pouos E pega principalmente nos pouos Que são maltratados Ai Eita Vamos estar hein Vamos 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 E aí E aí Nós vamos Eu E aí Vocês estão bem? Ah Estamos ótimos Ah gente Eu não tô nada bem pra falar a verdade O que? Vocês estão sabendo do novo vírus que tá atingindo somente pouos Meu Deus Caramba Só que acabou de me avisar Exatamente Que coisa que foi isso Eita Meu Deus Eu não sei porque meu avô tá fazendo isso Sendo que eu tô cuidando dele bem Porque ele tá bem alimentado Já pensou ele tá com vírus? Ah mas não Não brinca com isso Não Porque é isso O Kaique é o que melhor cuida do pão dele É né amor Naquele vídeo eu não tive que papo Ah que brincadeira Ó mas não é só brincadeira É Como é que isso tá indo? Tá vestido até Eu não sei Meu Deus Meu Deus O que é isso? O que é isso? Desligou Meu Deus Eu vou ligar pro pessoal E aí gente O que que tá acontecendo? Eu não sei Gente Pô de vocês também tá estranho Eu tô achando que o pão do Kaique passou mesmo pro nosso Jura? Peraí Ele tá me ligando Oi Oi Meu pão tá esquisito Tem uma coisa errada pro meu pão Amor vem pra cá E traz a Duda E o Lucas também Ai mamão calma A gente tá indo A gente tá indo Vamos 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 meninas Deixa Gente 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 a minha pão tá falando minha 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 toda hora Meu tô ligado Meu tô ligado Meu tá parecendo um cinzeiro Meu Deus Meu Deus Gente Será que a doença do vírus do pão do Kaique passou pro nosso? Aquele ceboso Eu não acredito Vamos lá Vamos Ai eu vou resolver isso O que aconteceu? O que aconteceu? Tá esquisito A pessoa lá desligou O nosso também O que foi isso gente? Não que a gente tamo tudo fudido Ainda bem que vocês estão aqui Vamos resolver isso Ai gente Não deve ser nada Para de drama Oxi Amiga Vai que realmente tamo tudo com o vírus mesmo Oxi 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 Vem Gente que banheiro foi hoje? Não sei Tá vendo a cozinha Tô com medo Vai lá ver Lucas Vai lá Você é o pai Tá Tá Eu vou Meu herói Alguém precisa ir lá Alguém precisa ir lá Vai lá Não vai lá Vai lá Vai lá Só porque eu sou a terceira Alguém falei Vai Vai Você é ele? Não Ai que desceza Vai Alguém você é o pneu? Não Não Gente Pode ir 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 Vai lá O que é isso meu? O que é isso? Isso é como? Imagina Tu precisa ir lá É do porão Vai sim Sim A gente começa junto Não Você não é um feminista? Você não é minha namorada? A gente tem que ir no amor Tá bom Que tristeza Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo A gente vai deixar esse pão Eu vou jogar Moxa Eu tomou seu tiro Não é um pão É que ele vem de diversas formas Mas o que a gente precisa fazer então? Não sei A gente tem que pegar o celular deles E desinstalar o pão É A gente precisa fazer isso Pra salvar o mundo Mas a gente vai morrer Mas a gente vai morrer Mas não tem outro jeito A gente precisa fazer isso Pra salvar o mundo também Vamos Vamos Não 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 Eu disse eu sou um sonho Ainda bem Vou voltar a dormir Não! Legenda Adriana Zanotto